Foi uma quarta-feira de dia dos namorados, animada. Teve gente flertando com o Flamengo e gente de peso. Ah, vou falar o nome logo. Neymar cavou ou não cavou uma vaga no time do Flamengo? Já já vou contar que história é essa. No dia dos namorados ele aproveitou pra dar uma flertada com a torcida rubro-negra. E aí eu quero saber de vocês. Vocês querem namoro, casamento ou não? Melhor nem sair pra jantar, nem conhecer melhor. Já já eu vou contar que história é essa pra vocês. Tem também data e horário definido das oitavas de final da Libertadores. A gente vai contar se o Flamengo joga terça, quarta ou quinta. Tem também meta no Flamengo quase sendo batida. Mais uma vez a diretoria do Flamengo, embora cometa muitos erros, mas tem que elogiar porque eles acertam bastante e tá próximo de bater mais uma meta. Tem também o time que vai enfrentar o Grêmio. O Tite finalizou a preparação e nós vamos falar pra vocês qual time ele esboçou na atividade de hoje. E tem novidade também na lista de relacionados. Uma novidade que eu gosto bastante. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Vou começar falando do assunto do dia, pelo menos nas redes sociais. Neymar, é isso mesmo, o craque do Al-Ilau, atualmente no Al-Ilau que está se recuperando aí de uma cirurgia no joelho, postou uma foto, vou botar a imagem aí pra vocês, com a camisa do Flamengo, ele na bicicleta ergométrica, nome na camisa Gabi, do Gabigol, com o número 10. O Neymar postou em seus stories no Instagram, o Gabigol em seguida repostou dizendo que caiu muito bem. Gente, na boa, obviamente eles fizeram isso combinado, obviamente eles fizeram isso pra repercutir da forma que repercutiu, e obviamente nós vamos comentar aqui no canal Venei Casagrande. Na minha opinião, cavada máxima do Neymar já pensando lá na frente. Eu acho o seguinte, após esse contrato do Neymar com o Al-Ilau, eu não vejo o Neymar atuando em alto nível da forma que ele já atuou, não vejo o Neymar sendo contratado por nenhum clube grande da Europa, quando eu falo grande é do primeiro escalão, não vejo, e eu vejo o Neymar retornando ao futebol brasileiro. Pra mim, ele já tá pensando lá na frente. Eu sei que horas depois ele também postou uma foto com a camisa do Santos, mas, assim, qual é a ideia do Neymar? Gente, não tem o que fazer ficar postando foto toda hora com a camisa de algum clube brasileiro? Todo mundo sabe, quem me conhece sabe, que eu não sou tão fã do Neymar, longe de ser o Neymar Zete, muito pelo contrário, não gosto de muita coisa que ele faz fora das quatro linhas. Inclusive, considero o Neymar um dos maiores, se não o maior desperdício do futebol brasileiro, que ele poderia chegar muito mais longe do que ele chegou na carreira dele. A partir de agora, galera, de verdade, não vou dizer a palavra declínio, pra não parecer algo pejorativo, mas futebol europeu, esquece. Fica a minha dúvida se na seleção brasileira ele vai ser o protagonista, acho que agora é o momento do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior vai assumir esse protagonismo na seleção brasileira, em breve o Neymar vai voltar pro futebol brasileiro. Pra qual clube? Não sei. O Santos namora bastante o Neymar, a gente sabe que o Neymar tem um carinho enorme pelo Santos, e o Flamengo, pelo visto, ele gostaria de ter uma vaga. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo, datas e horários e locais dos jogos do Flamengo contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores definidos. Jogo de ida, dia 15 de agosto, numa quinta-feira, 9h30 da noite, Flamengo e Bolívar, no Maracanã. Jogo de volta, dia 22 de agosto, também uma quinta-feira, 9h30 da noite, Bolívar e Flamengo, no estádio Hernando Siles. Então, pra quem me pergunta, pelo visto, transmissão da ESPN. Pelo visto, não. Vai ser transmissão da emissora ESPN. A Comebol também divulgou o valor da premiação na Libertadores. Só pra vocês terem noção, galera, o campeão da competição receberá até 33 milhões de dólares, dá cerca aí de 166 milhões de reais. Olha, uma baita bonificação para o campeão, tá? Fala até porque é o seguinte, galera, por fase, a Comebol vai ficar premiando por fase. Chegou nas oitavas, nas quartas, além de dar um valor ali por cada vitória na competição. Vamos falar da meta agora que a diretoria do Flamengo está próxima de bater. Os amigos, os colegas do GE.com publicaram a seguinte matéria. Flamengo está a 54 milhões de reais de bater meta de vendas de jogadores no ano. O clube definiu como objetivo o valor de 103 milhões de reais para 2024. Até o momento foram garantidos 48 milhões de reais. Faltam, portanto, 54, quase 55 milhões de reais. O Fla ainda não contabiliza a venda de Thiago Maia, que será oficializado em julho por 4 milhões de euros, que dá 23 milhões de reais. Esse valor será batido dos 54 milhões que restam para a meta ser batida. Vendas do Flamengo em 2024. Mateuzinho para o Corinthians, 21 milhões de reais. Otávio, do Famalicão para o Porto. O Flamengo ganhou 19 milhões de reais pelos 30% que era dono ali do Otávio. O goleiro Santos, que foi para o Fortaleza, 5 milhões de reais. E o atacante André, que foi vendido para o Estrela Amadora por 2,8 milhões de reais. Então, novamente, a diretoria do Flamengo muito próxima de bater uma meta importante. Isso é meta importante, pessoal. Para quem acha que é besteira, bobagem, não. Tem que bater a meta. Se não bater a meta, esse dinheiro terá que ser retirado de um outro pote, digamos assim. De um outro setor. E é importante essa meta ser batida. E quem é responsável por essa meta é o departamento de futebol, obviamente. Galera, fiz o levantamento rápido aqui dos jogos no Brasileirão, que o Flamengo terá desfalco por conta de convocação. Grêmio, em casa, que é o jogo dessa quinta-feira. Atlético Paranense, fora de casa. Bahia, em casa. Fluminense, no Maracanã, Campo Neutro. Juventude, fora. Cruzeiro, em casa. Atlético Mineiro, fora. Cuiabá, em casa. E Fortaleza, também em casa. Galera, o Flamengo vai ter muitas dificuldades nesse ato da Copa América. Durante esse período. Estamos falando, se eu não estiver errando, eu não sou muito bom em matemática, de um quarto do Campeonato Brasileiro. É muita coisa. E durante esse período, o Flamengo vai ter jogos extremamente difíceis. Atlético Paranense, lá, é muito difícil. O Grêmio, em casa, é difícil. Estamos falando de um time chato de vencer. O Fluminense, clássico regional, embora esteja em baixa. Cruzeiro, vai ser chato ganhar do Cruzeiro. Atlético Mineiro, lá, extremamente difícil. Fortaleza, também é outro jogo difícil. Olha, o Flamengo vai ter muitas dificuldades. E para o jogo dessa quinta-feira, eu vou sair em defesa do técnico Tite. Já vou até adiantar o nosso próximo assunto aqui no vídeo. A escalação no Flamengo. Sim, o Tite confirmou na atividade dessa quarta-feira que vai começar com o Léo Ortiz de volante. Léo Pereira na lateral esquerda. Ah, o Léo Ortiz de volante. O Tite não pode fazer isso. Está inventando. Por que não? Por que não? O Flamengo, gente, está extremamente desfalcado. E o Tite, ele quer manter aquilo que estava dando certo. O Gerson como meia direita. Se ele recua o Gerson para o segundo volante, o Gerson pode jogar mal como estava jogando mal quando estava atuando no segundo volante. E o Luiz Araújo pode não jogar bem como ponta. O Luiz Araújo é uma incógnita, gente. Então, eu vou sair em defesa do técnico Tite. Ele esboçou a seguinte equipe na atividade dessa quarta-feira. Rossi, Wesley na lateral direita. Fabrício Bruno, Davi Luiz, dupla de zaga. Léo Pereira na lateral esquerda por necessidade. Ayrton Lucas está lesionado. E o Vinha está com a seleção no Guaia. Meio de campo, Igor Jesus, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. O ataque, Cebolinha e Pedro. Você ainda tem Bruno Henrique como opção. Você ainda tem o Gabigol como opção. Você ainda tem o Luiz Araújo como opção. Você vai ter o Vitor Hugo como opção. O Matheus Gonçalves como opção. Espero que ele seja relacionado. E ainda terá como opção também o Rayan Lucas. Gente, preste atenção nesse jogador. Ele é destaque do sub-20, volante. O Rayan Lucas foi relacionado pelo técnico Tite. Ele recentemente estava treinando com a seleção sub-20. A seleção brasileira sub-20. É um jogador tratado como promessa. Um volante alto, forte, chuta bem, vai bem ao ataque. Tem uma boa saída de bola. Eu acompanho esse jogador há muito tempo. Ele está com 19 anos. Me lembra muito o João Gomes jogando. Me lembra muito. Falar nisso, o João Gomes deve ser titular no jogo da seleção brasileira daqui a pouco. Obviamente, irei assistir. Então, pessoal, o Tite, ele não tem culpa. Ele está fazendo aquilo que ele pode fazer. Pelo menos, essa é a minha opinião e eu quero saber de vocês. Vocês concordam ou não? Acham que ele deveria montar a equipe de uma outra maneira? Se acha que ele deveria montar de uma outra maneira, um outro time, comenta qual escalação você gostaria de ter no jogo contra o Grêmio. Beleza? Um beijo para vocês. Um forte abraço. Agora, parte o curtir o Feliz Dia dos Namorados, né? Porque eu não namoro, mas vou dar a minha moralzinha também. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Flamengo. Informações exclusivas e atualizadas. Você só encontra aqui. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você estar por dentro de todas as notícias do Mengão. Valeu? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.